Caralhinha, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou com essa câmera aqui e eu vou ensinar você como configurar essa câmera aqui, beleza pessoal? Uma câmera pequena, mas de boa qualidade pessoal. Vou ensinar você a configurar ela e antes de começar a configuração gostaria de fazer um acordo com você. Se eu te ajudar você a configurar ela, você se inscreve no canal, deixa aquele like, faz um comentário pra gente. Pessoal, eu vou ensinar você a configurar essa câmera aqui de duas formas, tá? De duas formas nesse vídeo. Se não dá certo, a primeira forma, você tenta a segunda forma que vai dar certo, beleza? Então fica no vídeo. A primeira forma, pessoal, que eu vou ensinar você vai ser essa aqui, ó. Mas antes, eu quero mostrar pra você, pessoal, qualquer configuração que você vai fazer aí na sua casa, no seu trabalho, Dentro da caixinha tem o manual, ó. O manual da câmera. Você olhar qual é o aplicativo que vem no manual, tá? Às vezes a sua câmera é igual essa aqui, mas o aplicativo no manual é diferente. Então, só vai dar certo com esse aplicativo aqui, ó. E IoT App, tá? Então, se for esse aplicativo, você pode continuar nesse vídeo que vai dar super certo pra você. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui pro celular. Depois de você já vir no manual qual é o aplicativo que vai dar certo na sua câmera, que é o IoT, nós vamos aqui no Play Store. Antes de mais nada, tá, pessoal, a gente vai fazer o que aqui, ó? Rolar aqui pra baixo, tá, pessoal? Você vai vir aqui, ó. Deixar desligado os seus dados móveis, tá? Deixar ligado aqui a tua internet, ok? Antes de mais nada. E a gente vai vir aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui no Play Store, tá? E vamos digitar aqui, ó. Y e, ó. Que é esse aqui, ó. Vai digitar bem assim, ó. Y e IoT, ó. Clica nele aqui. Pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou ensinar de duas formas pra você, tá? Se não der certo de uma, vai dar certo de outro jeito, tá ok? É... Não fica pulando o vídeo pra não dar errado, tá? Baixa esse aplicativo aí, ó. Da Y e IoT. Vamos lá. Clica ali, né, pra ele baixar. Aguarda ele baixar aí, ó. Faz esse procedimento próximo ao seu roteador. O meu roteador fica aqui a dois metros aqui de mim. Depois de configurada, você pode tirar ela e colocar no perímetro onde você quiser, dentro do seu quintal, na sua empresa, desde que o Wi-Fi pegue no perímetro aí, beleza? Então, você clica aqui em abrir, ó. Vamos lá. Vai abrir aqui. Ó. Abriu aqui, pessoal, ó. Aqui é necessário você vir aqui fazer um cadastro, ó. Nós estamos aonde? Nós estamos no Brasil. Se você for Brasil, você vai colocar Brasil, ok? Então, eu vou voltar aqui, ó. Ó. Vamos lá de novo. Vamos lá. Aí você vem aqui em continuar. Aqui é necessário fazer um cadastro, tá? Júlio, é... Eu já tenho cadastro. Coloca o cadastro aqui. Se você não tiver um cadastro, você pode entrar pelo Facebook. Se você não tem Facebook logado no seu celular, faz aqui um cadastro aqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. Em inscrever aqui, ó. Clica aqui em inscrever. E faz aqui teu cadastro aqui, beleza? Como eu já tenho um cadastro, eu vou vir aqui no Facebook, ó. Ó. Eu vou entrar pelo Facebook. Clica em Agri. Vou tentar ser o mais rápido possível, tá, pessoal? Desculpe os erros de português, mas vou tentar ser o mais rápido possível. Ele abriu aqui nessa tela aqui, pessoal. Ó, você vai vir pro lado, ó. Pro lado, pro lado, pro lado. Ó, pro lado. Clica aqui em permitir, ó. Permitir, tá? Aqui, deixa eu deixar a coisa aqui. Vou apagar essa câmera aqui, porque essa aqui eu já não tenho mais. A sua vai aparecer sem essa câmera aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Pronto, pessoal. O seu vai aparecer assim, ó, tá? Se você não tem nenhuma câmera aí, vai aparecer desse jeito aqui, beleza? O que você vai fazer aqui agora? Vai pegar o cabo aqui, ó. E vai conectar na impressora e na luz, ok? Já conecta o cabo aqui, ó. Vem aqui, ó, no... A tomada aqui. Já conecta aqui. Aí você vem aqui na... Na câmera, ó. E aguarde aqui, ó. Aguarde ela ligar. Pessoal, fazer o primeiro procedimento, tá? Se você colocar ela e ela acender a luz, é... Ou ela fazer um bip, beleza. Se a sua não acender a luz e não fazer um bip, não tem problema. O que importa é ela fazer isso aqui, pessoal. Depois que você coloca ela na tomada, ela começar a girar. Depois de alguns segundos, tá? Então, aguarde ela fazer o procedimento. Ela vai parar, tá? Ela vai parar. Você já vem aqui, ó. Enquanto ela tá fazendo o procedimento, dentro da caixinha, ó. Nós temos... Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Um negocinho aqui. Tem não. Ó. Você vai pegar um alfinete, uma agulha ou uma chavinha que geralmente vem dentro da caixinha. A minha eu perdi ela, pessoal. Tipo aqui, ó. Aí você espera ela parar aqui, ó. E você vem aqui, ó. Tem um botãozinho de reset, ó. Você vai resetar a tua câmera, tá? Se você tiver tentado aí antes antes e não conseguiu, faz esse procedimento, tá, pessoal? Reseta a câmera. Independente se você tá fazendo agora ou se você já tentou. Reseta... Vamos começar do zero, ó. Vem aqui, ó. Ó. Você vai sentir que tem um botãozinho bem aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Ó. Aqui tem um botão de reset, tá? Você vai colocar uma chavinha, uma agulha, ó. Geralmente vem dentro da caixinha da câmera, ó. Vamos lá, ó. Sente que aqui tem um botãozinho. Apaga a mala iniciada com sucesso. Ó. Você vai clicar nesse botão por sete segundos, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Clica e segura e solta, tá? Aguarda um pouquinho que a câmera ela vai começar a girar novamente, ó. Só aguardar. É necessário fazer esse reset aqui, tá, pessoal? Ó. Começou a girar. Enquanto ela tá girando, ó. A gente vai... Eu vou ligar meu celular aqui. Vamos lá. Aguarde ela fazer o procedimento, ó. Fez o procedimento. O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu tentar colocar ela aqui do lado pra ficar mais fácil aqui pra vocês. Ó. A gente vai no sinalzinho de mais aqui, ó. Vamos clicar no sinalzinho de mais. Bem aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu continuo, hein. Ó. Aceita essa... Durante o uso do app. Aceita todas essas permissões, tá, pessoal? Ó. Essa é a primeira opção que eu vou dar pra você como configurar. A primeira é quando tem um QR Code. Quando não tem um QR Code, eu já vou explicar pra você como é que você vai fazer, tá? Você clica aqui, ó. Clica aqui, ó. E clica aqui durante o uso do app, ó. Ó. Aí, vai passar esse negócio do QR Code. Você vai virar tua câmera aqui, ó. Ó. Virou. Virou tua câmera aqui um pouquinho. Você vai apontar o seu celular pro QR Code, ó. Ó. Cadê o trem aqui? Aqui. Ó. Apontou. Leu aqui. Agora vai pedir a senha do teu Wi-Fi, pessoal. Aí, a gente vai fazer o quê? Colocar a senha do Wi-Fi. Essa senha tem que estar corretinha sem faltar letras e nem números se casa sua tem letra e números, tá? Vamos lá. Isso. Aqui, ó. As minhas senhas aqui, ó. Eu vou colocar a minha senha aqui. Opa. Coloquei a senha do meu Wi-Fi, tá, pessoal? Eu vou vir aqui, ó. E vou dar um OK. Cliquei em OK. E vou dar um próximo, ó. Vai aparecer esse QR Code aqui, ó. Você vai pegar a tua câmera e vai apontar, ó, essa lente aqui pra cá, ó. Deixa eu tentar. O QR Code Scan é sucesso. Deixa eu tentar. Connecting to Wi-Fi. Ó. Vou colocar aqui pra ver se fica mais fácil. Pra vocês verem, ó. Ó. Vai pra frente e pra trás. Um pouquinho. Dez, ó. Wi-Fi is connected. Ó. Vai escanear o Wi-Fi, ó. Vamos aguardar um pouquinho. Se a senha do teu Wi-Fi tiver certa, não vai ter erro, pessoal. Ele já vai ler automaticamente, ó. Você ouviu aqui falar? A câmera, ela começar a falar? Você já pode deixar ela de lado aqui, ó. E você vem aqui, ó. Ó. E você faz isso aqui, ó. Você ouviu. Eu ouvi, ó. Clica aqui. E próximo, ó. E agora ela vai começar a se reconectar com a câmera, ó. Passou pra essa fase aqui, significa que ela já tá funcionando, tá? Ó. Já tá funcionando. Ó a minha mão aqui. Agora eu vou dar um nome pra onde ela vai ficar. Essa minha câmera aqui, ela vai ficar lá na área. Eu vou colocar na área, tá? Se você for colocar na cozinha, pode colocar cozinha. Ó. Clica aqui, cozinha, ó. Tá? Vamos lá. Área. Próximo. Pessoal, tá ruim o vídeo assim porque eu tô com a mão só, tá? Eu venho aqui, volto aqui. Eu não marco nem opção aqui, tá? De testar nada. Aguarda um pouquinho. Se aparecer isso aqui, ó. Você pode clicar aqui, ó. Continuar sem o Cloud Premium. Tá? Pode voltar aqui em cima, ó. Ó. Volta aqui em cima. Primeiro é mais fácil voltar aqui em cima. Ó. E agora, você clica aqui em câmeras, ó. Clica em câmeras. Clica aqui em... Aqui. E ela já tá funcionando aqui, pessoal. Minha mão, ó. Vou mostrar eu aqui, ó. Tá? Eu aqui. Então, ela já tá configurada, tá? Esse é um método. Se a sua, por exemplo, é... Outro... Não tem o QR Code aqui. Agora eu vou ensinar quando não tem esse QR Code aqui. Tá bom? Se você deu certo pra você aí, não esquece de deixar o like, fazer um comentário. Tá, pessoal? Se você quer mexer na tua câmera, você pode vir aqui, ó. Ó. Mais fácil, ó. Vamos lá. De acordo com o reconhecimento, vai... Tá. Em português, você pode clicar aqui em está bem. Tá? Se eu aparecer isso aí. Eu vou deixar um Pix na descrição do vídeo. Se você quer ajudar o canal com qualquer valor de Pix, é muito bem-vindo, tá? Aqui eu tô passando ele pra português, ó. Ó. E agora, eu posso vir aqui. Ó. Se ela... Posso aqui mexer pra cima, mexer pra baixo, pro lado. Você mexe aqui, tá bom, pessoal? E ela já tá funcionando, ó. Ó a minha mão aqui, ó. Beleza? Já tá funcionando. Vamos, então, ensinar o outro método. Qual que é o outro método, Júlio? Ó. O outro método é assim, pessoal, ó. Ó. Essa aqui já foi. Eu já vou até apagar ela, porque pra mim não vai funcionar mais. Porque eu só vou ensinar o outro método pra você, tá? Você pode... Eu vou excluir aqui. O seu pode deixar. Se deu certo, pode deixar aí. Tá? Isso. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou reiniciar a minha novamente. Ó. Vamos lá. Fazer aqui. Vou pegar a agulha e vou reiniciar a minha novamente. Ó. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Opa. Opa. Aguarda ela parar aqui, pessoal. Esse vídeo vai ficar longo, mas... Vamos lá. Aguarda ela parar que eu já vou fazer aqui pra você. Eita. Vamos só. Pronto. Parou. Você vem aqui, ó. Você reseta ela. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pronto. Resetei ela. Eu vou aguardá-la mexer e ela parar. Pra gente fazer o outro método quando não tem QR Code, tá? Então, vamos lá. Aguarda. Ela vai começar a girar e vai parar. Pronto. Já tá parando já, ó. Tá? Feito isso, galerinha, ó. Parou. Você vem no sinalzinho de mais, tá? Vem no sinal de mais. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui em conexão Wi-Fi. Quando o seu não tem QR Code. Em vez de você clicar lá em cima, quando o seu não tem o QR Code, o seu não tem o QR Code. Vamos supor que ela não tem o QR Code. Clique em conexão Wi-Fi. Certo? Aí, aqui, ó. Você clica. Eu ouço o bip, tá? Esses bipzinhos. Tá? Eu ouço o bip. A gente vai vir aqui, ó. Coloca a senha do teu Wi-Fi. Aqui. Tá? Colocou a senha do teu Wi-Fi. Tem que estar corretinha. Se tiver errado, não vai dar certo. Tá? Então, verifica se a sua senha do teu Wi-Fi tá corretinha. Coloquei a senha do meu Wi-Fi. Você coloca a tua aí. Vem próximo. Vai aparecer o QR Code aqui. Tá, pessoal? Faz igual eu fiz naquela hora, ó. Pega aqui, ó. Pega a câmera na mão. Aponta ela pra cá, ó. 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 Vamos lá. QR Code Scan is successful. Aguarda um pouquinho. Conecting to Wi-Fi. Ó. Conectando Wi-Fi, ó. Tá vendo? Feito isso aqui, ó. Ela falou conectando o Wi-Fi. Aguarda mais um pouquinho. Deixa a câmera aqui. Pega aqui o celular. Wi-Fi is connected. Ó. Se você esperar, ela vai mudar de fase aqui. Mas, já falou isso aqui. Você pode vir aqui, ó. Marcar essa opção. E próximo, ó. E aguarda que ela, ela se conectar, ó. Vamos aguardar. Vamos lá. Pairing is successful. Você pode começar a usar a câmera agora. Se demorar muito nessa tela ali, provavelmente a senha do teu Wi-Fi tá errada. Aí você vai vir aqui, colocar um lugar. Dá o nome. Pode ser entrada lá no quarto, na cozinha, escritório. Vamos colocar aqui. Vai colocar no escritório, por exemplo. Coloca ali escritório. Próximo. Né? Volta aqui em cima, ó. Pode voltar aqui em cima. Ó. Vem aqui, ó. Pode voltar ali. E aqui ela já tá funcionando, pessoal. Pode clicar aqui no meio. Aguarda aqui um pouquinho. Ó. Já tá funcionando. Olha eu aqui novamente. Aqui, ó. Certo, pessoal? Se você gostou do vídeo, quer fazer um pix pro canal, ajudar o canal é muito bem-vindo, pessoal. Tá? Não esquece de colocar aqui, ó. Um cartão de memória pra tá armazenando as imagens gravadas aí. Tá, pessoal? Ó. Se você quiser colocar aqui em Full HD, você pode colocar, ó. Funciona também. Se você quiser aumentar a imagem aqui, você pode vir aqui, ó. Funciona também. Olha que imagem incrível dessa câmera, pessoal. Deixa um like aí. Faz um comentário. Beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante pessoas. Pessoal, compartilhe nossos vídeos. Faz uma moral com a gente aí. Dá uma força pra gente aí. Beleza? Tamo junto, pessoal. Tchau. Tchau.